A situação do Vitória Regia é a mesma de muitos anos. Eu moro há 32 anos no bairro, desde 2009 nós não tínhamos ocorrido essas enchentes, mas nesse ano agora já é a segunda, né? Segunda enchente, né? Que tá tudo submerso, né? O bairro tá aí, como vocês podem ver nessas fotos, nesse vídeo, que o pessoal vem e perde tudo. E o pior, né? Não tem uma sirene, não tem nada. Eles abrem as comportas da barragem, abrem as comportas e essa água vem com tudo e não tem condições. Quando o pessoal já vê, a casa já tá submersa. Então o que a gente pede é uma atenção do Poder Executivo, esse pessoal tá precisando de uma infraestrutura, eles tão precisando de suporte, não tem uma bota de borracha, tão pisando lá naquela água, água do rio, água junto com esgoto. Bom, enfim, é lamentável essa situação. Aqui não tô aqui apontando e nem culpando ninguém. Nós estamos pedindo soluções. O problema, nós já enfrentamos ele há muito tempo. Nós estamos pedindo, então, que o Poder Executivo tome uma atitude e tente, pelo menos, amenizar essa situação pra aquele povo do Vitória Regia 2 e 3, que vivem nesse sofrimento. Cada vez das enchentes, perdem tudo. Então fica aqui, mais uma vez, a minha atenção e o respeito à população lá do Vitória Regia.